Eu vou mostrar-vos como é que funciona a nova aplicação Google Duo. Uma aplicação simplesmente fácil de utilizar, não há como inventar. Então eu vou fazer agora uma chamada. Tenho aqui já um contacto em baixo, uma chamada que fiz há pouco. Basta tocar neste contacto, eu podia fazer swipe para ver mais contactos recentes. Vou tocar neste contacto. E portanto, estamos a ver a câmera frontal do segundo telefone. Pode-se comentar de câmera em tempo real. Eu até vou comentar aqui da minha. Portanto, eu agora vou ampliar. Esta é a minha câmera. Portanto, aqui num tripé agarrado aqui à varanda. E agora vou voltar a mudar de câmera para a minha. Portanto, nós podemos ter as duas câmaras com facilidade. E podemos bloquear o som, se necessário. E cá em baixo, tocamos no círculo para mudar para ver a minha ou a outra. E portanto, a chamada funciona facilmente. Num dos telefones estou com 4G, no outro estou com Wi-Fi. Num router também 4G. A grande vantagem é que podemos estar a fazer a chamada através do Wi-Fi. E assim que perdemos o sinal, o Wi-Fi passa para plano de dados. Portanto, ele comuta entre o Wi-Fi e plano de dados sem perda de sinal. A grande vantagem é que tem muita qualidade do vídeo. E mesmo com internet mais lenta, ele vai degradando o vídeo, naturalmente, para conseguir acompanhar. Mesmo em mercados emergentes, com internet 2G, ele funciona muito bem. Portanto, esta é uma das grandes vantagens face a outras aplicações. E uma outra grande vantagem é o Knock Knock. Que significa que eu consigo ver o vídeo, até durante 30 segundos, de quem me está a ligar. Desde que esteja na minha lista de contactos de telefone. E vice-versa, a outra pessoa consegue ver o meu vídeo antes de atender. Se eu estiver na lista de contactos daquela pessoa. Outra vantagem. Não é preciso criar conta para utilizar esta aplicação. Basta introduzir o número de telefone, validar com uma mensagem de SMS e pode começar a utilizar. É importante que tenha o número de telefone para quem quer ligar, senão não consegue fazer a chamada. Portanto, é diferente de outros serviços, como o Skype, ou outro tipo de serviços, porque consegue adicionar por um username e tem que criar uma conta. Aqui, basta que tenha o número de telefone. Portanto, é uma ferramenta, é mais concorrente com o FaceTime do iOS, em que eu tenho que ter o contacto da pessoa, o número de telefone da pessoa, para conseguir fazer a chamada. Em relação às definições, eu posso ir aos três pontinhos. Eu posso ativar ou desativar o vibrar ou tocar. A tal funcionalidade, knock-knock, eu posso desativar, que permite ver o vídeo antes de atender só de quem está nos meus contactos. Limitar a utilização de dados móveis permite restringir a utilização de dados, portanto, comprimir mais o vídeo. E posso ver aqui os números bloqueados. Se alguém começar a fazer chamadas aleatoriamente para vários números, se o senhor estiver nessa lista, pode bloquear esse número. E, portanto, estas são as principais funcionalidades. Faz a chamada, outra pessoa recebe a chamada, ou se não a receber, pode devolver a chamada em vídeo, ou pode responder com uma mensagem a esse pedido de chamada. Muito simples de utilizar, não há como inventar. Qualquer pessoa, aliás, diria mais, qualquer pessoa ou criança consegue utilizar esta ferramenta. Ela já teve mais de mil milhões de downloads, e é compatível com o Android e o iOS, portanto, funciona em qualquer plataforma. É também encriptada ponto a ponto. Portanto, a chamada é totalmente encriptada. Só dá para fazer chamadas de uma para uma pessoa, não chamadas em grupo. Portanto, não é uma ferramenta concorrente de Google Hangouts, que agora está só no YouTube, mas sim de um FaceTime ou de um Skype da função da parte pessoal. A parte que eu quero falar com pessoas da minha família, pessoas amigas, já que é este o objetivo desta aplicação. Então, experimente a aplicação e deixe-me o seu feedback. Uma outra opção interessante é que funciona na vertical ou na horizontal. Portanto, se eu rodar para o formato horizontal, a pessoa do outro lado continua a ver sempre bem, idêntico como se faz no Periscope. Portanto, eu posso seguir o formato, do outro lado pode rodar também para acompanhar o formato, ou então vê conforme está e vê bem, fica no formato horizontal. Devem-se estar a perguntar porquê que eu estou aqui todo colorido no Google 2. Fica aqui a dúvida no ar. Será que eu fui a alguma festa das cores? Ou será isto um filtro escondido do Google 2?